PICV pede nova inspeção aos Fundos do Ambiente e do Turismo. O partido diz não ver qualquer sentido na criação de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar a gestão dos fundos ao abrigo do poder potestativo. O PICV diz estar pronto para dar seu contributo para que a interpelação ao governo sobre gestão dos Fundos do Ambiente e do Turismo e seus relatórios seja o mais contundente e esclarecedor possível. O PICV realça ainda que o governo expôs o grupo parlamentar do MPD ao ridículo, com o ping-pong de se havia relatórios ou não, e expôs, uma vez mais, a sua tendência em usar dois pesos e duas medidas. Nós temos presente o relatório que foi feito, o relatório de inspeção à Câmara Municipal da Praia. Esse relatório a Câmara Municipal da Praia foi, portanto, assinado pela coordenadora que liderou o processo justamente no dia 16 de fevereiro de 2023, foi assinado pelo Inspector-Geral de Finanças no dia 17, no dia seguinte, e foi homologado pelo Sr. Vice-Ministro no dia 23 de fevereiro, portanto, menos de uma semana. E o estranho é que, perante um outro relatório, não é verdade, relatórios, aliás, mais dois relatórios completamente graves do ponto de vista daquilo que deve ser a gestão dos recursos públicos em Cabo Verde, o Sr. Vice-Ministro simplesmente não homologa e, portanto, engaveta o documento. Entretanto, sobre a pretensão do MPD de avançar com o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito invocando o poder protestativo, o PICV diz não ver qualquer sentido. Porque o MPD tem a maioria que tem, pode fazer e desfazer como tem feito. Nem faz sentido que use o poder protestativo. Portanto, tem maioria suficiente para aprovar qualquer comissão de inquérito que entenda. Mas nós, no PICV, estamos completamente à vontade. Nós vamos, mesmo que não fosse ao abrigo do poder protestativo, nós iremos dar toda a nossa colaboração, iremos participar ativamente nesta comissão de inquérito para, de facto, demonstrar que o PICV não tem rigorosamente nada a esconder relativamente à gestão desses fundos. A oposição tambarina vai mais longe e pede nova inspeção a esses fundos. Sugere ainda auditorias de desempenho para se evitar instrumentalizações e concursos públicos para administrações e instituições que gerem fundos públicos, de modo a acabar-se com a partidarização da administração pública cabo-verdiana. Quanto aos relatórios, o PICV pede que, quando hajam, que sejam homologados em tempo útil, publicados e a sacada das responsabilidades, quando necessárias e de forma séria.